O que é isso? O que é isso? Então, essa é a mídia de artesanal para trabalhar com chocolate, porque agora é muito tomático. Então, essa é a d'artiflade, 54% de coco, e a resta de coco. Então, essa é a de chocolate noire, 54% de cacao, a sonde e ajoute beurre, cacao e sucre. Então, nós temos as placas, como esse, de 5 kg. Nós fazemos isso na noite, a 45 degrés, então, fazemos toda a noite. Então, 5 degros, 45 degrés. E no matin, a primeira coisa que nós fazemos, é o verci sobre o marbre, e o mistério. E no contacto do fio, ele se forma a cristalização. Então, são os cristalizadores de sucre e o beurre de cacao que nós começamos a durcir, a solifiar. E é muito importante a cristalização para o brilhão e o coco no chocolate. E também, nós fazemos as temperaturas. Então, nós fazemos as temperaturas. Então, nós fazemos a 45 degrés, então, vamos fazer a 32 degrés. Então, a 32 degrés, é a temperatura ideal para o coco no marbre. Então, a dia de de dezembro, o marbre, o mistério é fraco. O coco no marbre, o gás, é fraco no marbre. E para a dark chocolate, é a 30 degrés. Então, a 45 degrés, o marbre, é fraco no marbre. A dark chocolate, hein? Para a brilhante chocolate, o chocolate no marbre, é 28 degrés. 28 degrés. Então, para o chocolate blanc e o arroz, é 28 degrés. Então, se você quiser fazer o chocolate, então o chocolate no ar, para saber se é a boa températura, bem-entendido, tem o termostal, e a duas formas de saber, é, primeiro, de colocar o chocolate no ar, se sente o contacto um pouco fraco, é bom, então o chocolate 32 e o cor é a 37, então o sensu mais fraco, é lógico, ele se conta, 32, 37, ele se conta. Quando você escreveu, você escreveu, e isso resta, se ele é pouco fraco, você pode deixar de ver todo mundo, então o outro disse, então, para a fralina, esse é um policarbonato, é um policarbonato, é um policarbonato, é um policarbonato, Esse é um policarbonato, é um policarbonato, então, não se sente. Então, o metal é muito fraco, então o metal é muito fraco, quando o chocolate é muito fraco, Então, tudo muito fraco, a gente de ver, então, você vai fazer atenção. E para o maculite, isso funciona muito bem, mas nenhum, porque o gelo é um policarbonato muito fraco, é muito fraco, É bem bom, mas é louco, é bom o impacto. Uma sorte de ricicó, um pequeno japonês, um pouco de larga, um pequeno de granada, um pequeno de suíça, um pequeno de granada, um pequeno de granada, um pequeno de suíça, um pequeno de granada. Olha só, é para a novela. E para a novela, nós fizemos isso também em um bolão de plástico. Vamos fazer isso em um bolão. Tem um botão para colocar sobre o seu papel. Olha só, eu vou romper a novela. Tem um botão para colocar o seu papel. Tem um botão para colocar o seu papel. Agora, você precisa eliminar o seu papel para tirar o seu papel. Olha só. Olha só, isso é para fazer uma pequena bolha e uma novela. Para não que resta de troco. Olha, a nova retorna, então lá, vamos fazer trober o mais grande. A partir do momento, ele vai se arrumar de coulir, quer dizer que ele durce e cristaliza já. A chelice, o que resta para fazer coquilles? E o que resta é a diferença de temperatura entre mol e chocolate. A mol e chocolate vai durcer com o chocolate. Molto escote, você pode ter certo. Quando há 21 minutos, ele vai mudar de coulir. 20 minutos. E quando há um pouco mais um pouco, então há 100% de cristaliza, então ele durce e se rétracte. 40 minutos, 40 minutos. Então, essa é a coquinha. Então, com uma panela, vamos colocar a creme, a ganache. Então, essa é uma ganache pralinhada. Então, é da parte de manzete e do chocolate. Eu vou colocar um pouco. Eu vou colocar um pouco mais um pouco mais um pouco. Então, eu vou colocar um pouco mais um pouco. Então, isso é muito bom. Então, nós temos também frutas-meiras, como aqui, as provas de coquillagem, tudo isso. Isso é um clássico. É um chocolate branco, um chocolate ou um olé com a pátalina. Então, aqui é um fumo que é sem fichas. White chocolate, milk chocolate. Nós temos um chocolate branco, um chocolate ou um olé, como eu disse. E isso é um mix. Olha, duas cores aqui. Olha, isso aqui. Só que aqui não há muito espaço para uma crema e chocolate. Então, aqui há uma solução para a crema. Só que a crema, a crema, a crema, duas crema e a stick. Então, as duas cremas vão se colar. Então, não há de chocolate, as duas. São as duas cremas que cobram. Olha. A crema e a stick. E é parecido para os pequenos, os pequenos de pátalina também. Então, em inglês, é tudo crema e a stick. Bem entendido, nós temos todos os sujeitos assim. Como isso. Então agora é o mesmoاء. Como isso. Aqui, aqui nosso principal professor editor de chocolateiamo. Então, o meu количество, o�, onde precisamos entendido, tudo isso é feito em policarbonate, tudo isso é feito em policarbonate, tudo isso é feito em policarbonate, por exemplo, os três nez e a chévere, isso foi feito em policarbonate, tudo isso foi feito em policarbonate, tudo isso é feito em policarbonate, tudo isso é feito em policarbonate, tudo isso é feito em policarbonate, são blocos como esses, com que são colados com chocolate, então são colados com chocolate, são colados com chocolate, então é para o fogo de chocolate, então é um colado, aqui é um colado de fruta, a fruta 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 fruta, então daqui a fio de cacau, Então é com isso que fazemos a massa da pate de cacao. Aqui ela é secada, então ela vai ser torrificada, então fazemos uma pate de cacao. E depois depois de duas horas, ela fazemos a massa da pate de cacao. Então aqui há 54% de pate feita com isso. Então, a gente adiciona um pouco de beira, o cacao. Isso é principalmente para a fluididade e o suco. Então, isso é para o normal. Então, 54% de coco massa, coco nata, churras. Para o chocolate, o leite, sel e no ar e poutre de leite. Então, aqui há 54% de cacao. Então, a poutre de leite sucre. Milchiclete, darchiclete é no meio pão. 54% de cacao. E para o chocolate branco. Na feira, há muita graça. Há 40% a 50% de beira de cacao. É muito grande. Um pouco como as noixas, as amigas, tudo isso. Então, a poutre de 50% de coco. Então, a poutre de 50% de coco. Então, a poutre de noixas. Então, a poutre também, como para o noixas, que é comprimida pela pressa, da pressa hidráulica. E a retirada da graça, do beira e do cacao. Então, para o chocolate branco, é beira, cacao, poudre de leite e sucre. Então, não há de cacao e chocolate branco. Porque quando a retirada da pâte, o que resta, é a poutre. E a poutre, é para fazer o chocolate branco dentro dos biscuitos e tudo isso. Então, é bem graça. Então, o coco branco, é o coco branco. Para o chocolate branco, é o coco branco, é o chocolate branco. Não chocolate branco. Não chocolate branco. Então, o coco branco, é o resto é o coco branco. O coco branco não tem as mesmas sensões que o coco branco? Não, não, não. Não, não. Em mais no chocolate branco, há 20% do beira e do cacao. O resto é do sucre e do poudre de leite. Não tem mais outras perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.